Vamos começar nosso programa já bem informado com as cotações da Agroprime. Boa tarde, Ellen. Boa tarde a todos. Ellen, estamos com o mercado lateralizado, esperando novas informações para ele direcionar o rumo das cotações. Ontem, nós tivemos registro de boas vendas dos Estados Unidos. O Departamento de Agricultura Norte-Americano, USDA, registrou algumas vendas dos Estados Unidos para a China, referente soja disponível, soja que o produtor norte-americano está colhendo na nação americana. E isso foi muito bom para os mercados, que reagiu instantaneamente e conseguiu trabalhar até 8 pontos de alta na parte da manhã. Quando chegou na parte da tarde, o mercado perdeu um pouco de força, mesmo assim, ainda terminou as cotações no campo positivo, com 2 ou 1 ponto de alta nas cotações, dependendo do vencimento. Hoje, nós estamos com o mercado tecnificado e fazendo alguns ajustes, algumas realizações de lucro. Então, por isso, nós temos o mercado trabalhando com 3 pontos de queda no dia de hoje. Da semana passada para cá, o dólar também foi um fator que limitou a pressão sobre os preços. E fazendo com que a cotação da moeda norte-americana, que chegou a bater o nível de 5,75 na semana anterior, e hoje está confortavelmente na casa de 5,55. Então, essa diferença de valor no dólar também está tirando e nimbindo alguns possíveis negócios que poderiam acontecer. Na semana anterior, com o repique de dólar, nós vimos muitos negócios acontecerem, principalmente na soja disponível. E também soja futura, milho, safrinha de 2022 também ocorreram alguns negócios, principalmente por causa desse ajuste no preço do câmbio, que deu oportunidade aos vendedores aqui no Brasil. Então, é esse o movimento que nós estamos vendo ultimamente. Assim que surge a oportunidade, tanto no fechamento de Chicago, quanto na questão do câmbio, aí o produtor entra e efetua suas vendas. Quando esse mercado desliza um pouco e os preços suavizam, o produtor sai também desse mercado. Então, deixa o mercado meio frouxo. E hoje não é diferente, o mercado está calmo, mas existe possibilidade de possíveis negócios. Milho disponível é uma realidade à parte também. Nós estamos vendo esse mercado em queda livre e os preços estão sendo pressionados pelos compradores para cada dia que está se passando e está perdendo cotações. Então, produtor, fique atento, os níveis de preço ainda são rentáveis, porém, já está distante daquele recorde que nós vimos no mês de julho, no mês de junho, no mês 6, no mês 7 desse ano. Mesmo assim, ainda segue com cotações boas e favoráveis ao produtor. Agora, quem pode especular e manter essa estratégia de venda, provavelmente, nos meses de fevereiro, janeiro, fevereiro, tem uma perspectiva de preços melhorarem. Porém, nesse momento, é pressão sobre essas cotações. Muito obrigado por hoje é só e abraço a todos.